A menina já está se sentindo bem melhor agora, creio, disse o doutor Cruz, baixando o plástico da tenda de oxigênio em torno de Tina, que repousava. Mike Bowman sentou-se ao lado da cama, próximo à filha. Concluiu que o doutor Cruz era muito capaz, falava inglês excelente, graças ao treinamento em centros médicos de Londres e Baltimore. Irradiava a competência e a clínica Santa Maria, o moderno hospital de Punta Arenas, era imaculado e eficiente. Mesmo assim, Mike Bowman se sentia muito nervoso. Não havia como negar o fato de que sua única filha estava seriamente doente e eles muito longe de casa. Quando encontrar a Tina, ela chorava histericamente. O braço esquerdo, coberto de sangue, mostrava uma série de pequenas dentadas, cada uma delas do tamanho de um polegar. E havia trechos cobertos por uma espuma pegajosa, como saliva. Ele atirara da praia. Seu braço começara a inchar e a ficar vermelho em seguida. Mike demoraria muito para se esquecer da viagem frenética de volta para a civilização. O Land Rover com tração nas quatro rodas derrapando e deslizando na estrada enlameada pelas montanhas, enquanto a filha gritava de dor e pânico. O braço cada vez mais inchado e vermelho. Muito antes de chegarem à entrada do parque, o pescoço de Tina começara a inchar também e a menina passara a respirar com dificuldade. Será que vai ficar boa? Ellen perguntou, olhando para dentro da tenda de oxigênio. Creio que sim. Tomou uma nova dose de esteroides e a respiração está quase normal. E como podem ver, o edema no braço reduziu-se bastante, mostrou o doutor Cruz. E quanto às mordidas? Mike Bowman quis saber. Ainda não as identificamos. Pessoalmente, nunca vi mordidas assim antes. Mas como podem notar, estão desaparecendo. Quase não dá mais para vê-las. Felizmente, tirei fotografias para pesquisa. E lavei o braço, coletando amostras daquela saliva pegajosa. Uma será analisada aqui, outra enviada a um laboratório em San José. Congelamos uma também, caso seja necessária no futuro. Tem o desenho que ela fez? Sim, Mike Bowman entregou ao médico o esboço de Tina, feito a pedido dos médicos. Então este foi o animal que a mordeu? Indagou o doutor Cruz, examinando o desenho. Sim, confirmou Mike Bowman. Segundo ela, tratava-se de um lagarto verde, do tamanho de uma galinha ou um corvo. Não conheço o tal lagarto, comentou o médico. Ela o desenhou em pé, sobre as patas traseiras. Isso mesmo, disse que andava assim. O doutor Cruz franziu a testa, examinando o desenho por mais algum tempo. Não sou um especialista no assunto. Pedi ao doutor Gutierrez que desse um pulo até aqui. Ele é pesquisador titular da Reserva Biológica de Carara, do outro lado da Bahia. Talvez possa identificar o animal para nós. Não há ninguém de Cabo Blanco? Bowman perguntou. Ela levou a mordida lá. Infelizmente, não há. Cabo Blanco não possui uma equipe fixa e nenhum pesquisador trabalhou lá recentemente. Vocês foram as primeiras pessoas a pisar naquela praia nos últimos meses, creio. Mas verão que o doutor Gutierrez é um especialista competente. O doutor Martin Gutierrez era um sujeito barbudo, usando short, khaki e camisa. Surpreendentemente, era norte-americano. Ao ser apresentado à família Bowman, disse com um leve sotaque sulista. Senhor e senhora Bowman, muito prazer em conhecê-los. Depois, explicou que era biólogo de Yale, realizando pesquisas de campo na Costa Rica há havia cinco anos. Examinou Tina minuciosamente, erguendo seu braço com cuidado, iluminando as mordidas com uma lanterna de bolso, medindo-as com uma pequena régua. Depois de algum tempo, afastou-se, balançando a cabeça como se tivesse compreendido algo importante. Verificou as fotos polaroide e fez várias perguntas sobre a saliva, que, segundo Cruz, fora enviada ao laboratório para os testes. Finalmente, dirigiu-se a Mike Bowman e a esposa, que aguardavam tensos. — Creio que Tina vai ficar boa. Gostaria apenas de esclarecer alguns detalhes. Tomando notas com mão firme, prosseguiu. Sua filha disse que foi mordida por um lagarto verde com aproximadamente 30 centímetros de altura, que andava de pé na praia, perto do manguezal. Isso mesmo. E o lagarto fazia uma espécie de ruído. Tina disse que assobiava ou guinchava. — Como um rato? — Sim. — Muito bem. Conheço esse lagarto. Ele explicou que das seis mil espécies de lagarto existentes no mundo, cerca de uma dúzia somente andava sobre as patas traseiras. Destas, apenas quatro eram encontradas na América Latina. E a julgar pela cor, o lagarto só poderia pertencer a uma delas. — Tenho certeza de que é um basiliscos amoratos, um lagarto listrado existente aqui na Costa Rica e também em Honduras. Anda sobre as patas traseiras e atinge até 30 centímetros de altura. — Sabe se é venenoso? — Não, senhor Bowman. — De modo algum. — Gutierrez explicou que o inchaço no braço de Tina se devia a uma reação alérgica. — De acordo com a literatura, 14% das pessoas sofrem de alergia intensa em relação aos répteis. Ao que parece, sua filha pertence ao grupo. Ela gritou. Gritou tanto. Disse que doía muito. Provavelmente. A saliva dos répteis contém serotonina, capaz de causar uma dor intensa. Gutierrez dirigiu-se à cruz. — A pressão sanguínea normalizou-se com o anti-estamínico? — Sim, Cruz confirmou. — Instantaneamente. — Serotonina, sem dúvida, disse Gutierrez. — Afinal de contas, por que o lagarto a mordeu? Perguntou Ellen Bowman, ainda receosa. — Mordidas de lagarto são muito comuns, contou Gutierrez. — Tratadores de animais nos zoológicos levam mordidas com frequência. Outro dia mesmo, soube que um lagarto mordeu uma criança em seu berço, em Amaloia, a cerca de 90 quilômetros do local onde vocês estavam. As mordidas acontecem. Só não sei bem por que sua filha foi mordida tantas vezes. O que ela fazia naquele momento? — Nada. Estava quieta, parada, para não assustar o animal. — Quieta? Gutierrez repetiu, intrigado. Balançou a cabeça. — Bem, não sabemos exatamente o que aconteceu. Animais silvestres são imprevisíveis. — E quanto à saliva espumante no braço? — Ellen questionou. — Tenho medo da raiva. — Nenhum problema. Um réptil não pode ser portador de raiva, senhora Bowman. Sua filha sofreu uma reação alérgica à mordida de um lagarto basilisco. Nada sério. Mike Bowman mostrou a Gutierrez o desenho feito por Tina. Gutierrez confirmou com um gesto. — Eu consideraria isso um retrato do lagarto basilisco, disse. — Alguns detalhes não conferem, claro. O pescoço é muito longo e ela desenhou apenas três dedos nas patas traseiras em vez de cinco. A cauda é muito grossa e muito levantada no ar. Mas, fora isso, trata-se do lagarto a respeito do qual falei. Mas, Tina insistiu que o pescoço era longo. Ellen Bowman não se deu por satisfeita e afirmou que havia três dedos na pata traseira. — Tina é uma boa observadora, contribuiu Mike Bowman. — Acredito que sim, assentiu Gutierrez, sorrindo. — Mas, ainda assim, penso que sua filha foi mordida por um basilisco zamoratus comum, apresentando uma reação alérgica forte. A recuperação normal com esses medicamentos leva 12 horas. Estará bem pela manhã. No moderno laboratório do porão da Clínica Santa Maria, chegou a notícia de que o doutor Gutierrez identificara o animal que morderá a menina americana. Apenas um inofensivo lagarto basilisco. Imediatamente, a análise da saliva foi suspensa, embora um fracionamento preliminar tivesse mostrado proteínas de peso molecular extremamente alto, com atividade biológica desconhecida. Mas o técnico da noite estava muito atarefado e colocou as amostras de saliva no congelador. Na manhã seguinte, o encarregado verificou as amostras, conferindo o nome dos pacientes que receberam alta. Vendo o nome Bowman, Cristina, L., entre os liberados, jogou fora as amostras de saliva. No último momento, o funcionário percebeu que uma das amostras exibia a tarja vermelha, indicando que deveria ser enviada para o laboratório da Universidade de San José. Ele retirou o tubo de ensaio da cesta de lixo e o mandou para lá. — Vamos embora. Agradeça ao Dr. Cruz — ordenou Ellen Bowman, puxando Tina. — Muito obrigada, Dr. Cruz — Tina disse. — Eu me sinto bem melhor agora. Erguendo-se, apertando a mão do médico. — Está usando uma camisa diferente? Por um momento, o médico ficou perplexo. Depois sorriu. — Isso mesmo, Tina. Quando passo a noite de plantão no hospital, mudo a camisa pela manhã. — Mas não a gravata. — Não, apenas a camisa. — Mike disse que ela era observadora, Ellen Bowman comentou. — Certamente. O Dr. Cruz também sorriu ao apertar a mão da menina. — Aproveite bem suas férias na Costa Rica, Tina. — A família Bowman estava de saída quando o Dr. Cruz chamou. — Ah, Tina, ainda se lembra do lagarto que a mordeu? — Claro. — Lembra-se dos pés? — Claro. — Tinha dedos? — Sim. — Quantos dedos você viu? — Três, ela disse. — Como tem certeza? — Porque eu olhei. Sabe, os pássaros na praia deixam marcas na areia. Com os três dedos, assim. Ela ergueu a mão, abrindo três dedos para mostrar. O lagarto deixou marcas iguais na areia. — O lagarto deixou marcas iguais às dos pássaros? — Deixou. — Tina confirmou. Ele andava como se fosse um pássaro também. Mexia a cabeça assim, pra cima e pra baixo. Tina deu alguns passos, balançando a cabeça para imitar o lagarto. Depois da partida da família Bowman, o doutor Cruz resolveu relatar a conversa ao doutor Gutierrez, na unidade de pesquisa biológica. — Admito que a história da menina é intrigante. Tomei a iniciativa de fazer algumas pesquisas. Não tenho tanta certeza de que ela foi mordida por um lagarto basilisco. Há dúvidas. — Mas o que pode ter sido, então? — Bem, disse Gutierrez, não vamos tirar conclusões precipitadas. Por falar nisso, sobre de outras mordidas de lagartos no hospital? Não. Por quê? Por favor, se souber de mais algum caso, me avise. Fim do capítulo quatro. Punta Arenas. — Sim. — Determinar. —? —. Obrigado.